Esta produção de cogumelos começou há três meses atrás, no meio do verão, e começou de maneira muito simples. A Delta trazia no início a cerca de 50 kg de borra de café, agora já está a trazer a cerca de 150 kg de borra de café, que nós depois misturamos com palha e sementes de cogumelos, e seis semanas depois temos cogumelos. Portanto, começamos no fim do mês de julho, tivemos os primeiros cogumelos no início de setembro, e pronto, agora já produzimos a cerca de, no mês passado, produzimos a cerca de 300 kg de cogumelos, no mês de setembro 150 kg de cogumelos, e já reciclamos, eu acho, mais de quatro toneladas de borra de café. A missão do projeto é de produzir localmente, dentro da cidade, com desperdício da cidade. E, portanto, a ideia aqui é primeiro trazer a borra de café, mas também depois, quando o cogumelo cresce, recolhemos o cogumelo de manhã e entregamos à tarde. Temos vários tipos de clientes, pode ser até pessoas que venham cá buscar um canhão de cogumelos para levar para casa, mas nós também entregamos cogumelos todos os dias, com a nossa carinha elétrica, nos restaurantes, nas mercerias, nas lojas, portanto, um canhão de todo o lado, dentro da cidade. Está lindo, ué. Para já é sempre entre 10 e 20 kg de cogumelos por dia que nós vamos distribuir. O nosso objetivo é chegar a 50 kg de cogumelos por dia. Isso significaria que nós teríamos uma produção de uma tonelada de cogumelos por mês. E isso representa cerca de três toneladas de borra de café por mês que nós vamos reciclar. Isso, em termos de impacto, para dar uma ideia, é compensar o equivalente de plantar 1.200 árvores por ano. Também, para dar uma outra ideia, um outro indicador, é a cerca de 300 carros por ano. A utilização de 300 carros por ano. E nós vamos, por produzir localmente os cogumelos, mas também por reciclar a borra de café, nós vamos compensar esta quantidade de CO2. Em Lisboa só, são a cerca de 10.000 toneladas de borra de café que vão para o lixo todos os anos. A ideia também não é só de ser um projeto que tem um impacto positivo para o ambiente, mas também um projeto de economia circular. Portanto, um projeto que tem sustentabilidade econômica também. A grande vantagem deste tipo de iniciativas é, por um lado, obviamente, do ponto de vista económico, que tem que ser viável. E por isso eu pedi um plano de negócios para que pudéssemos entender a viabilidade do negócio. Penso que quando se fala de sustentabilidade, o lado económico também tem que estar em perspectiva. E nesse sentido foi possível perceber que era possível montarmos um projeto que era sustentável para o meio ambiente, ao mesmo tempo que era sustentável como negócio. E por isso é que se chama economia circular. Nós vamos aqui reaproveitar um resíduo, que era a borra do café, e transformá-lo num subproduto que vai dar um produto que é o cogumelo que vai de novo a ser vendido e que acabou por transformar um resíduo num negócio que cria inclusivamente postos de trabalho aqui hoje, que é muito, muito interessante.